Salve galera, mais um vídeo de Waving aqui no canal, mais uma build pra vocês, dessa vez vou estar trazendo pela primeira vez aqui no canal uma build de Shellor Gurpapa. Então cara, esse Shellor aqui tem bastante história no jogo, né, eu lembro quando lançou ele era de longe o personagem mais quebrado. Eu nunca cheguei a jogar com ele, nem sei como é que era o combo naquela época, mas as pessoas finalizavam muito rápido, né, as fases. Tanto que o primeiro personagem nerfado no jogo, se eu não me engano, foi ele mesmo, né. E aí nerfaram ele, ele sumiu totalmente, e aí agora no patch 0.13 aqui ele sofreu novos buffs, e cara, peguei pra testar uma build aqui, que eu vi que tava sendo bem hypado lá na gringa, né. Falei, cara, deixa eu ver como é que funciona isso, né, eu vi a build, mas não tinha vídeo dela, nem nada do tipo, e mano, simplesmente foi surreal, galera, foi surreal. Eu peguei tipo do 1 ao 19 muito rápido, muito rápido, fazendo fases, levels bem altos mesmo, e muito rápido, tipo, mano, insano, insano. Se pá o, sei lá, o negócio mais forte que eu já testei aqui no jogo, tipo, acabaram de buffar, já pode vir um nerf de novo, tá ligado? Então nesse vídeo aqui eu vou tá passando o detalhe aqui, a build, e jogando aqui junto com vocês. Então antes de fato começar, não esqueça de tá deixando aquele seu likezão, se inscrever no canal que ajuda demais, não esqueça de tá me seguindo no insta aí também, sempre deixo na descrição do vídeo. E bora lá! Bom, os equipamentos não tem muito segredo, são equipamentos aqui bem focados em ataque, né, todos os anéis aqui bem focados em ataque, e abraçadeira também, né, abraçadeira bem importante, quanto mais você for batendo ali, mais ataque vai gerar. Então a build é bem focada em gerar ataque, e como não tem nenhum sustain aqui na build, a gente utiliza o cicatrizador pra dar aquela sobrevida no personagem, né, que o personagem não tem muita vida, não tem muita recuperação de vida, sustain, proteção, shield, nem nada do tipo. Então é sem segredo aqui na parte de build de equipamento, e na build de feitiço, como é que funciona? O personagem é totalmente focado nos sinistros, tá, então a gente utiliza os quatro sinistros aqui dos quatro elementos, e as demais habilidades aqui são pra gerar dano em volta dos sinistros, conforme os sinistros que você tem, ou gerar mais ponto de ação aqui pra você, né, ponto extra de ação. Então não tem muito segredo aqui, né, a build, ela é meio que um combozinho, você vai comprando, focando em comprar sinistros no começo do jogo, e escalar pontos de ação, e aí no turno três ali você pega, comba tudo e dá muito dano, tá. Eu vou mostrar na prática agora com vocês, então tô nível 19, cara, vou pegar aqui, ó, fazer porco 50, tipo, e você vai ver que eu vou fazer de uma forma muito suave, muito suave, tipo, bizarro. Então, cara, a skill mais importante pra gente de início do jogo não veio, que é, que é basicamente a skill onde você compra, é, nossa, e eu já fiz uma misplay aqui, mas beleza. Essa skill aqui é a mais importante, é a chelorização, tá, e eu não podia ter feito a misplay que eu fiz do pêndulo, pelo amor de Deus, mas bora lá. Vamos jogar. Tá, só vou atrasar um pouco meu combo. Então a chelorização, ela é bem importante porque você compra dois sinistros, né, então o pêndulo, ele vai gerando mais um de, quando você usa, ele gera mais um de ponto de ação na sua reserva. Só que aí não pode ser a primeira carta a ser utilizada, né, vocês viram que ele sumiu aqui, então eu não deveria ter usado ele, misplay, acontece, só que aqui sem problema. Então a gente tá com três dos nossos sinistros comprado, agora quatro, tá. Pêndulo a gente usa pra, pra ter o ponto de ação extra aqui, mas a gente tem uma outra forma de conseguir esses pontos também, que é através do, da exatidão. Então eu vou pagar aqui um, um custo, né, o ponto de ação que eu tenho na reserva, vou usar a exatidão. Vou gerar aqui set de, de ponto de ação e vou, é, ficar quietinho no meu canto aqui. Vou bater aqui pra gerar mais ataque, é, e ficar quietinho aqui e passar o turno. Então a gente já tem meio que um, que um combinho na nossa mão. A gente tem essa habilidade aqui que é o equinócio. Esse equinócio, ele causa, é, é, dano em volta, em volta de um sinistro, né, só que ele tem custo cinco, né. É, é, e quando você tem pontos de ação, né, pelo menos três pontos de ação na, na reserva, é, na verdade quando você tem dois, pelo menos dois pontos de ação na reserva, esse feitiço custa menos três pontos de ação, tá. Então ele, ele, vocês estão vendo aqui, ele tá custando dois. Então o que a gente vai fazer? Vai jogar primeiro o nosso sinistro de água. Bem importante, o sinistro de água, ele é muito forte, porque ele reduz em um custo do próximo feitiço. Então a gente já, já dá pra usar aqui o, o, o nosso equinócio, beleza. A gente deu o dano em geral, paga aqui o, os pontos de ação, tá. É, distribui aqui, é, sinistros. E aí, temos essa habilidade aqui, a explosão Gurpapa. Ela inflige o seu dano, o dano do seu ataque em volta de você e dos seus sinistros. Então olha o range que tá pegando isso aqui, galera. A gente coloca, né. Ainda tinha, ainda tem aqui o ataque do meu, do meu herói, né. Opa, e tá acabando o turno aqui. E aí, vocês vão ver aqui os sinistros batendo aí. Em área. E sobrou... Nossa, eu nem vi que esse porquinho, ele tava fora do... Na real, que eu nem vi que esse porquinho, ele tava fora do, do, do nosso range, né. Mas, beleza. E aí, bom, se você combou e não matou, você volta aqui pra estaca zero e faz o combo de novo. Então, próximo turno aqui eu posso bater no porquinho, colocar aqui dois sinistros ao redor dele e assim vai. Na verdade, nem vai precisar, nem precisaria colocar dois, mas... Fechou. E já era. Tipo, mano, nível 19, a gente fez uma fase 50 como se não fosse nada, tá ligado? Vou até fazer de novo pra tentar encaixar um combo diferente aqui com vocês. Porque como é um bagulho de combo, você tem que se adaptando ali ao que vem na sua mão, né. Às vezes não vem o combo exato. Igual aqui. Aqui não veio o... Novamente não veio a melhor mão pra gente, o combo exato. Só que essa aqui é bom, que é uma possível segundo combo aqui, né, digamos assim, né. Então, o que a gente faz? A gente usa o... O sinistro de água, tá. Então, eu jogo o sinistro de água aqui. Meu próximo feitiço vai custar um. Então, eu deixo esse próximo feitiço pra ser o exatidão, beleza? Ou eu posso até... Voltar aqui... Deixa eu ver... É, eu vou fazer o exatidão. Ordem dos fatores não vai alterar o produto aqui. Beleza? No final eu vou ter 7 de ponto de ação. E vou ter meu combo aqui de novo. Então, eu vou comprar os dois sinistros. Ah, na verdade eu vou ter 6 de ponto de ação aqui. Beleza? Cara. Bater aqui. Ele é passo. Ainda é preciso pegar a manha também, tá, galera? Também não... Não sou um expert aqui com o personagem. Beleza? Coloco aqui o mesmo esquema, velho. Coloco aqui. Gero a... Explosão. Apago aqui os... Os sinistros. Aqui faltou... Na verdade eu posso colocar esse cara aqui que vai me dar mais... Um ponto de ação. Vai me salvar aqui esse... Esse cara aqui. Coloco aqui. Vou colocando. Papapá. Mesmo como. Pago mais um aqui. Dou a... Opa, eu esqueci de bater. Tá. Vamos. Esse cara vai ter lá. Mestelou no meio dos sinistros. Explode. E beleza. Sobrou só o... Um samurãizão aqui com... 115 de vida. E a gente já mata também. Então... Bom, galera. Vocês viram que foram duas partidas aí. No... De conteúdo nível 50. Com personagem 20. Que... Cara. Já... Já fica claro que dá pra fazer até conteúdo bem mais alto, tá? Desse aqui no 50. Porque, mano, já é uma diferença gritante, né? Eu tô desde o 15 aqui fazendo conteúdo 50, mano. Tipo... É bizarro a força que tá essa build aqui, tá? É... Então, com certeza... Eu nem tenho muito o que investir. Porque eu já... Já tenho, né? Essa... Esses itens runados e tals. Então, eu só... Vou upando mais esse personagem. Vou liberar a próxima runa dele. Ali do 30. Vou vendo qual todo o potencial dele. E vou trazendo pra vocês. Beleza? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa build. E, realmente, o leveling foi muito, muito gostoso aqui de fazer. Muito, muito rápido. Então, recomendo bastante. E até o próximo vídeo. É nóis! Tchau, tchau.